Salve, salve rapaziada, tá começando mais um caminhoneiro virtual, galera, e nesse vídeo vim trazer um vídeo pancada, galera, um vídeo pedrada mesmo, e a respeito de duas máquinas aí da estrada, rapaziada, o Mercedes-Benz 1318 e o Fuscão, né, o famoso Fuscão 13180, galera, um comparativo entre os dois aí, qual dos dois é o melhor aí, tirem as dúvidas de vocês aí, rapaz, com duas mil, galera, unidades, né, comercializadas em média, cada um deles, e participação ainda de 31%, o Mercedes, né, o 1318 e o Vox 380, ele, ele dessa faixa de mercado, galera, eles ficariam aí com uma liderança no segmento, são modelos importantes, né, para abastecimento das cidades, principalmente utilizados aí pelas empresas, né, de distribuição de bebidas, são caminhões aí que as indústrias aí de bebidas, distribuidoras, usam muito eles, esses médios, galera, que foram substituídos em 2012 por novos modelos em razão da entrada, né, em vigor da legislação do Proconv, né, P7, né, continuam sendo opções interessantes, galera, no mercado aí de veículos seminovos, eles ainda podem cumprir, galera, a função aí de abastecer, rapaziada, cidades aí que ainda não possuem restrições para caminhões VUX, né, caminhões maiores, ambos têm características, galera, técnicas muito semelhantes, ainda assim com o preço, galera, médio aí, abaixo de 100 mil reais, então são dois caminhões de um preço muito bom, são caminhões ótimos, tanto o Mercedes, galera, quanto o VUX, são eficientes, soluções rentáveis, né, para o transporte de carga, tanto na aplicação urbana, quanto em curtas e médias distâncias rodoviárias. O Mercedes, galera, do 318, ele conta com freio motor auxiliar top brake, né, de série, essa é uma característica aí que tem como função aumentar aí a frenagem, sobretudo em descidas. A montadora garante aí que o veículo está dentre as mais econômicas da categoria, né, mesmo sendo aí um modelo fora de linha, ele não fabrica mais, rapaziada. O veículo, claro, né, em função do projeto envelhecido e de sua configuração pouco flexível, né, encontrado aí apenas com uma distância entre eixos, né, e com um habitáculo, né, simples e pronunciado. Limita aí a capacidade de carga útil, né, de 9 a 10 mil quilos, rapaziada. É o tipo de caminhão aí destinado aos admiradores natos, né, rapaziada. Então o caminhão, esse L Mercedes-Benz aí é um caminhão aí para quem curte mesmo a Mercedes, porque é um caminhão muito bom, pena que saiu fora de linha. Vamos falar agora do VUX 13180, galera. O Euro 3, né, era a parte da família Worker, né, da marca. Composto por caminhões para o uso de trabalho, né, com cabine avançada, chassis e suspensão própria para cargas mais pesadas. Esse caminhão ainda é uma alternativa, né, interessante para as aplicações diversas, né, de acordo com o estado de conservação. Ele cobre aí tanto distâncias curtas na cidade, né, quanto médias, galera, em estradas e é uma opção aí de entrar para quem quer e precisa de um caminhão maior, né. Mas não chega a precisar aí de um semi-pesado, com capacidade aí, galera, entre 15 a 23 aí toneladas. A chamada, galera, família Worker, né, é composta aí por 4 caminhões e o 13180 aí cobre a faixa de 13 toneladas, né. O motor eletrônico e com bloco aí de 4 cilindros gera 180 cavalos, né. E 2200 RPM e torque aí, galera, de 61 a 1600 a 2100 de torque, rapaziada. Esse caminhão, galera, o Worker, né, a família Worker, é aqui na minha empresa, meu pai mesmo trabalha nesse caminhão e não reclama, galera, pelo contrário, ele só tem umas vantagens a dar esse caminhão. É um caminhão muito forte, galera, é um caminhão sem dúvida alguma, é um caminhão forte, é um caminhão que aguenta mesmo o tranco, tanto no toco, tanto no truque, né. É um caminhão sensacional e eu, pra mim, nesse vídeo de comparação, pra mim, eu ficaria aí, sem dúvida alguma, com o Fuscão 13180, que pra mim, a linha Volkswagen não tem pra eles na linha truque, eles que mandam num pedaço. Não desmerecendo o Mercedes 1318, que sem dúvida também é um caminhão muito bom pra dentro da cidade, mas pra mim, é, o Fuscão aí, é, tá fora da curva aí, rapaziada. Então, deixa a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham, a opinião de vocês, qual é o melhor, o Mercedes ou o Volkswagen aí, e deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve, que ajuda pra caramba, rapaziada. Certinho? Até isso aí, fiquem todos. Com Deus! Valeu! Tudo bom! Tchau!